Quando sai da escola, o pequeno Gabriel diz que vai trabalhar, ou melhor, proteger sua família e entes queridos. O que chamou a atenção de quem é profissional de verdade. Quando nós avistamos o Gabriel, ele estava parado, uma postura, chamou a atenção a postura dele e fardado. E quando nós paramos, aproximei do Gabriel, automaticamente ele já prestou continência, e foi impressionante, eu fiquei apaixonado por menino de imediato, criança excepcional mesmo. Eu dou todo o apoio, se depender de mim, vai ser meu parceiro de serviço. E foi amor à primeira vista pela farda, ou melhor, amor à primeira vista pela blitz. Conta a história pra gente, Gabriel. Eu vi uma blitz, aí depois eu comecei a falar pra minha mãe que eu queria ser policial, aí foi que ela comprou a roupa pra mim. E por que você quer essa profissão? Por que você quer ser policial? Eu acho da hora, ser policial, e gosto muito deles. Quando o Gabriel falava, mãe, quero ser policial. A mãe achava que era uma vontade de momento, mas percebeu que se tratava de um sonho, e que Gabriel falava aquilo com verdade. E quando é para o bem, o que as mães fazem? Apoiam. Entrei com os papéis, para pedir autorização para ter a farda original, com o nome e tudo, que era para o aniversário dele. Essa farda ficou guardada durante dois meses, até ele poder usar. No dia que ele colocou a roupa, qual que foi a reação dele? De choro. E a mãe fica como? Fica emocionada junto, sofre junto. Nessa matéria, os policiais fizeram questão de comparecer, para abraçar o garoto, para incentivar. Mas não tem jeito. Eles é que se emocionam. É algo raro, porque eles têm que procurar ter melhoria, encontrar estudo, para poder ser alguém no futuro, para ter melhoria para os filhos deles, porque hoje são filhos, amanhã será paz e assim por diante. E como fica um pai nessa situação? Porque Gabriel tem sete anos. O pai fica feliz e, ao mesmo tempo, aliviado. Ver o mundão de fora hoje, ver ele assim, com certeza. Prefiro ele do jeito que ele está. Às vezes chega gente aqui, ele vai, estaciona direito, vai, mão na cabeça. Então, você tem bastante emoção de ver ele aqui. Isso é todo dia. E ele está ciente, tem que estudar muito. Eu vou fazer barro branco, que aí já sai como tenente. Você já sabe todos os caminhos? Já, alguns. E assim terminamos essa matéria. Lembrando que o bairro São Judas Tadeu tem proteção 24 horas, do pequeno Gabriel e dos policiais de verdade. E se podemos sonhar, também podemos tornar nosso sonho realidade. Gabriel, boa sorte. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri